Salve, salve amigos do canal, tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso canal. E a dica de hoje, meus amigos, vou mostrar para vocês aqui um suporte que eu comprei para o meu HY300, rapaziada, olha que bacana, coloquei ele ali no cantinho da parede, desceu o fio de alimentação aqui, tá certo? O nosso HY300 e agora vou mostrar para vocês aqui a tela, rapaziada, olha, então a tela está um pouco torta aqui, nós vamos fazer o redirecionamento dessa tela aqui para enquadrar ali na parede, tá certo? Para ficar bem bacana, então galera, fica comigo neste vídeo que eu vou mostrar para vocês aí como fazer as configurações de Keystone aqui, tá certo? Tem que ser o Keystone manual, beleza meus amigos? Para deixar aí, é tudo certinho, enquadrado nessa parede aí. Então galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, já deixa o seu like, se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Vamos para o nosso tutorial, galera? Então é isso aí, meus amigos, ó, coloquei aqui posicionado aqui o nosso smartphone para fazer a gravação de tela para vocês observar, tá certo? A configuração de Keystone no nosso HY300 aqui no quarto, beleza pessoal? Vou colocar aqui, ó, em settings, tá certo? E já vou vir aqui, meus amigos, deixa eu colocar primeiramente as configurações de idioma, tá em inglês, tá certo? Eu fiz a atualização dele aqui do nosso HY300, aí, bem fluido, ó, como você pode ver, português do Brasil, bacana, show de bola. Vou voltar aqui, já coloquei o idioma em português do Brasil, tá certo? Volta. Então, aqui, ora, meus amigos, vamos vir aqui, vou mostrar para vocês aqui que eu estou com o nosso HY300. Olha aí, HY300, tá certo? Na versão do Android aí, a versão é o Android 11, tá certo? E a versão que está no projetor foi a atualização, foi dia 22 de sete de 2024, como você pode ver ali, tá certo, meus amigos? Então, só mostrando para vocês aí. Agora, eu venho aqui em ajustes, meus amigos. Em ajustes, eu vou colocar aqui também a hora padrão. Vamos colocar aqui, horário de Brasília, São Paulo, pronto. Vamos deixar ele bem atualizadinho, tá certo? Aqui, está o automático, a seleção do formato de datas, vamos colocar 16 do 8, bacana. Agora, vamos novamente vir aqui, meus amigos, agora vamos fazer as correções de Keystone manual, tá certo? Clica aqui em projeção, aqui, como você pode ver, está no zoom de tela, vamos abaixar um pouquinho, porque ele está no máximo, tá bom? Então, eu posso trazer um pouquinho aqui, ó. Pronto, deixa aqui no meio, vamos ver aqui, temos aqui, ó, o manual, está off agora ali, tá vendo? Então, correção de ângulo, como ele está no canto da parede, eu vou fazer por aqui, rapaziada, ó. Já vou puxando ali, nas pontas, entendeu? Bem fácil, eu vou enquadrar ali, ó, que eu tenho esses quadradinhos aqui, ó. Pronto, ó, estou puxando ali, tá vendo? Eu vou puxar desse outro lado aqui, rapaziada, ó. Vou deixar ele bem centralizadinho nessa tela aí, que eu fiz aqui em casa, tá bom? Olha aí, que bacana. Aqui pro quarto, fica bem legal, tá certo? Eu vou trazer mais um pouco pra cá, pra essa ponta, ó. Pronto. E aqui também, vou trazer mais um pouco. Mais um pouquinho de nada, só mais um pouquinho, para deixar bem alinhadinho aqui, ó. Show de bola, rapaziada. Agora, eu vou subir só um pouquinho aqui. Tá vendo? Tá ficando bem estilo, hein, galera? Pronto. Agora, esse outro lado, eu abaixo um pouco, rapaziada. Como você pode ver, eu estou abaixando bem. Vamos tentar trazer ali, bem certinho ali, ó. Não sei se ele desce mais um pouco. Para enquadrar ali. Ó, o máximo que eu consegui nessa ponta. Então, agora eu trago mais um pouquinho pra dentro. Mas, já ficou bastante interessante o ângulo, né? Manual, né, rapaziada? Ó, vai trazer pra cá. Correção. Fica aí, Stone. Cara, enquadrei aí. Bem legal, como você pode ver, ó. Ó, sem... Tá vendo? Muito bacana, ó. Ficou bem legal mesmo o enquadramento aqui. Aqui também, eu posso trazer um pouquinho pra cima, ó. Olha aí, mais um pouquinho. Pronto, olha aí, ó. Chegou aí. Bem bacana. Fazendo mais um aqui. Pronto, rapaziada, ó. Então, consegui fazer um ângulo aí, ó. Deixar aqui no quarto, rapaziada. Nessa tela que eu fiz. Entendeu? Ficou bem quadradinho, bem legal, ó. De bola, posso voltar. Como você pode ver, ó. Olha aí, ó. Ficou certinho o ângulo aqui, tá certo? No quarto, pessoal. Ficou bem legal. Então, eu vou deixar nessa configuração, tá certo? Eu não posso mexer mais aqui no Zoom. Se eu mexer aqui, isso configura tudo de novo, tá bom? Então, eu vou voltar. Eu já deixei nessa proporção. Então, como você pode ver, ficou aqui o Keystone manual, tá bom? Correção de Keystone manual. Não foi o automático, tá bom? Porque o projetor, ele está bem ali no cantinho da parede, lá em cima, tá bom? Então, aí, também não preciso mexer na correção inicial do ângulo, não precisa. Então, essa daí foi a correção de ângulo. Olha aí, como você pode ver. Ficou bem legal no enquadramento. Eu gostei demais, tá bom? Eu já coloquei a rede aqui. Tá tudo certinho, tá bom? Sobre nós, vocês já viram o que é o HY300. Olha aí. HY300. A versão do Android 11, tá bom? E também estamos com a atualização, a última atualização que saiu agora, que foi dia 22 de setembro de 2024, rapaziada. Então, tá aí. Tá vendo? Ficou bem legal. E agora, eu posso entrar aqui, ó, na Netflix. Só dá um confere aqui pra ver, ó. Tá pedindo uma atualização. Tá bom? Então, tá aí. Vou voltar aqui, ó. Vamos ver se pega o YouTube. Olha aí, tá pedindo pra atualizar tudo, rapaziada. Porque foi feita a atualização. Então, você pode baixar aqui, sim, sem problemas, entendeu? Pode baixar, ele vai atualizar pra você. A versão aí, mais recente, para o nosso HY300, tá bom? Pronto. Olha aí, foi instalado bem tranquilo. A versão aí, pronto, rapaziada. Olha aí, ó. Então, você já tem o YouTube aí, ó. Eu não vou fazer o login. Eu vou entrar. Vamos ver se ele entra aqui no 4K rapidinho, rapaziada. 4K. Olha lá, 4K ali no canto, ó. Olha, ele é bem fluido, tá bom? Vamos clicar aqui, ó. 4K, só pra ver um pedacinho aqui, alguma coisinha. Só pra dizer, ó. Sempre eu entro nesse vídeo aqui, só porque ele entra rápido. Pronto, rapaziada. Olha aí, como você pode ver, funcionando de boa aí o nosso HY300, tá bom, meus amigos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá bom? Como se você gostou do conteúdo de hoje, já sabe, já deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.